E atenção motoristas, porque nesta manhã a Secretaria da Fazenda do Estado divulgou o calendário de pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. E fique atentos, hein, porque há novidades neste ano. A partir deste próximo período, as informações referentes ao IPVA não serão mais enviadas pelo governo do Estado por cartas. Elas poderão ser recebidas por e-mail ou acessadas no site do Detran RS e nas redes bancárias credenciadas com o governo. Em função da economia, o Estado vem fazendo uma série de medidas de modernização, em especial pela ampla presença hoje dos smartphones, da disponibilização de apps, tanto para Android quanto para iOS, do IPVA do Rio Grande do Sul. E também da possibilidade das pessoas consultarem ou até receberem por e-mail a sua cartinha antes física, né, receberem por e-mail cadastrando o e-mail no site do IPVA.rs.gov.br. Com uma redução média de 2,4%, o calendário para pagamento terá início nesta quarta-feira. O desconto máximo será de 24,73% para quem pagar o imposto até o dia 2 de janeiro de 2018 e se enquadrar nos benefícios de bom motorista e bom cidadão. A Secretaria da Fazenda espera arrecadar mais de 2 bilhões e 300 mil reais com o IPVA no ano que vem. Com certeza é um montante de recursos importantes que devem ingressar a grande maioria nos quatro primeiros meses do ano, de 2018, e vêm contribuir, como em todos os anos contribuem, para que o Estado possa fazer frente a essas despesas do primeiro semestre com um pouco melhor de tranquilidade do que nos meses em que não há esse importante recurso. Legenda Adriana Zanotto